Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vocês gostaram? Sem zoeira, dá uma olhada nos pacotes que vai chegar na temporada pra gente, tá? E aí eu queria saber se vocês gostaram desses pacotes, ou falando português claro, se vocês não gostaram, tá? Eu vou ser sincero, desses pacotes, gente, que vai vir, o que eu mais gostei foi a skin do M2. Eu achei muito cheio de bola, que é aquela skin do Elvis Presley. Então vai até passar a skin do M2, foi a que eu mais curti, tá gente? O restante, eu até achei bastante coisa legal. A questão é, quanto vai custar esses pacotes, né? Porque tipo, um pacote com a PDW-57, os caras não vão me trazer por 2.000 CP, né? Eles têm que trazer por no máximo... Olha lá o M2 aí, ó, a skin dele. Loucão, gente, show de bola. Olha o M2 aí, o pai do COD. Então, gente, depende do valor, né? Dos pacotes, eu acho que vai ser bacana. Agora, se eles cobrarem muito caro, aí vai ser mancada, né? Porque o parque, muita gente reclamou que veio por um valor um pouco acima, né? A galera pensou que ia ser 1.800. Teve gente aí que na conta ficou 1.600 o parque. Aí é complicado, né, gente? Então, o que vocês acham? Deixa no comentário se vocês gostaram desse pacote ou não, tá? Eu particularmente gostei de alguns, outros nem tanto. A questão vai ser o preço disso daí. E eu acho que devia ter mais personagem pra poder mostrar aí pra gente, né, galera? Mas deixa no comentário o que vocês acham, tá, gente? Ótima tarde pra todo mundo, tá? Eu ia postar o vídeo antes. Só que, como eu tô usando o designer novo, Às vezes demora um pouquinho pra poder encaixar tudo bonitinho, pra poder gravar, gente, tá? Então, não é que eu pego ideia de ninguém de vídeo, não. É que realmente pra usar o designer e tudo demora mais, tá? Então, ótimo final de semana pra todo mundo. Tamo junto e é nóis!